O nome dela era Brenda, tinha 17 anos. Foi vista pela última vez nesse dia. Voltem pra casa que é muito melhor pra vocês. Já que estamos no inferno, né? Custa nada dar um abraço do diabo. Vamos nessa. O que foi? Não, nada. Pensei em ter ouvido alguma coisa lá fora. Nelly, é que a câmera! Pra mim já chega. Vamos embora daqui.